Linguagem como representação, uma breve aproximação hermenêutica. Num primeiro momento eu gostaria de ver então a questão dos imigrantes, especialmente alemães e suíços, porque diz respeito a Joinville e a região de Joinville. Por essa razão a gente vai colocar esse foco e até porque eu me sinto um pouco à vontade para falar sobre essa corrente migratória, mas ver isso sob a perspectiva da linguagem. Não somente como sendo um fenômeno sociocultural e etc., mas ver isso sob a perspectiva da linguagem. E também dos patrimônios culturais, não só falar de patrimônio ou patrimônio cultural, mas isso é uma questão que tem que ser discutida, como linguagem que medir o presente e o passado. Quer dizer, a preocupação com as mediações. E a linguagem como mediação entre o passado e o presente é a linguagem como mediação entre os sujeitos. Isso significa que nas relações intersubjetivas é que o mundo é construído. As relações de sujeito com o mundo por meio das linguagens. Eu estou falando aí no plural, de forma bem consciente. Não é somente uma linguagem, mas todas as formas de linguagem, tantas quantas nós conseguirmos pensar. Então, essa mediação entre os sujeitos e a vida e o mundo, a mediação acontece pelas linguagens. Os significados do contexto cultural são interiorizados pelos sujeitos. O mundo interior nosso, como Weber fala, que é o mundo, ele fala no texto alemão, Geistlich, que significa espiritualidade, traduzindo literalmente, é no mundo da espiritualidade que se cria a realidade. Por isso ele vai falar na dinâmica da vida. Ou seja, o mundo, quer dizer, a existência humana nas suas ambigüidades também. É nas ambigüidades que nós vamos criar a realidade. E não é na relação entre dois pontos, que é uma linha reta. E isso é, muitas vezes, a visão que especialmente a ciência cartesiana teve. E o positivismo também, nós temos essa diferença positivista que nos faz ver somente isso. Mas, de qualquer forma, o mundo interior é assimilado pelo intérprete por meio da linguagem. Trata-se, então, do encontro entre alteridades, ou vamos chamar assim, para ficar com o Max Weber, entre espiritualidades. O Jung, o Seger Jung, falava diferente, ele falava dos arquétipos. Há várias formas de nós determinarmos isso. Mas, eu fico aqui no Max Weber, porque eu acho que ele é bem importante, especialmente a leitura que o Clifford Kevins faz do Max Weber, e que, na minha opinião, nem sempre é tão considerado, ou necessariamente considerado. Então, a alteridade do contemporâneo com a alteridade dos imigrantes. E nem sempre se percebe que a culinária, a Schlachtfest, ali em São Bento do Sul, o Schützenfest em Jaraguá, a Otoberfest em Blumenau, no Rio Grande do Sul, Nova Petrópolis, o Strudel, que é aquela cuca, aquela massa, vocês talvez saibam explicar isso até melhor, com maçã, que é uma delícia, mas sabem bem o que é. A cuca de farofa, o marreco recheado com repúlio roxo, são linguagens que expressam uma metafísica. Essa é a minha tentativa de reflexão. São linguagens que expressam uma metafísica, como diz o Weber, uma geistrica, uma espiritualidade. ou, como o Jung diz, os arquétipos, que são construídos ao longo de gerações, até mais do que somente gerações, e que se expressam dessa forma. Eu gostaria de ver isso, só a perspectiva da linguagem, não somente de um patrimônio imaterial. Na minha impressão, é que se substituiu cal e cimento por comida. Mas, não deixa de ser também uma forma de cal e cimento, ou seja, de materialidade. Talvez possamos discutir isso, mas eu trago aqui algumas questões, algumas refleturas, tento ver isso de um outro ponto de vista. A minha abordagem, gente, é a vista de um ponto. É isso aí, é apenas uma perspectiva. Mas eu acho que é uma perspectiva que vale apenas ser trazida. E eu até falo em algumas coisas contra mim mesmo, até fazendo essa fala contra aquilo que eu até muitas vezes pensei. Isso significa que, nesse contexto, nós precisamos partir da ideia do simbólico. Mas o simbólico é uma coisa bem interessante, especialmente no grego. Balou é o verbo que significa atirar. Sim, é o prefixo. É atirar para o mesmo ponto. Isso é o simbalou. Isso é o simbólico. O simbólico é aquilo que dá sentido comum aos diferentes sujeitos. Essas são as coisas convergentes. E o contrário do simbalo é o diábalos. Diábalos é o fazer confusão. É o diabólico. Isso faz confusão. Então, a linguagem, a linguagem, ela pretende trazer essa dimensão do simbólico. Mas tem sempre a linguagem que vai fazer o seu papel de simbólico. As linguagens também podem trazer o elemento do diabólico, ou seja, do fazedor de confusão. Depois eu quero abordar um pouquinho essa questão. É só uma introdução, gente. É só, estou pensando algumas coisas para a gente alinhavar. Isto representa que, representa o seguinte, toda a linguagem precisa ser interpretada. Não se entendendo a linguagem, ficam somente os sons, as letras, que muitas vezes não fazem sentido. Ou mesmo pode ser, dizer, da leitura que se faz, da cultura dos imigrantes, por exemplo. Eu me pergunto muitas vezes que tipo de leitura e quais os referenciais de leitura que se faz das imigrações. Essa que é uma questão. E essa é uma questão hermenêutica. Hermenêutica é o quê? É a teoria da interpretação. Não é somente ler o objeto, mas interpretá-lo. Não somente ler a coisa, mas interpretá-la não como uma coisa, mas sim como um outro sujeito. Ou seja, o estrudo passa a ser um sujeito. A festa do marreco passa a ser um sujeito. E etc. Quer dizer, eles são sujeitos que já existiram muito antes de nós. Nós não temos acesso aos sujeitos seres humanos da época, mas nós temos acesso à representação desses sujeitos. Eles se representam assim. Eles são o símbolo deste jeito. E representação significa, na verdade, símbolo. É sempre o símbolo que representa. Representação é a palavra latina apresentare para aquilo que é no grego símbolo. Eu acho que isso é uma coisa bem importante que a gente tem que considerar nessa discussão. Isso significa, meu caro Gabriel, poderias me assessorar? Obrigado. Então, a linguagem é um evento que sempre se encontra entre o simbólico e o diabólico. Porque nós não somente interpretamos a partir de pontos convergentes e de realidades convergentes, mas nós também interpretamos de forma, na divergência e na ambiguidade. Isso significa que a linguagem é um evento que sempre se encontra entre o simbólico e o diabólico. Isso não é culpa disso ou daquilo, mas é a condição humana na sua ambiguidade e nas suas limitações. E é exatamente isso que nos faz seres humanos. Hoje em dia que não houver mais ambiguidade, nós seremos mais seres humanos. É próprio do ser humano. A sua ambiguidade. Significa que, por essa razão, nós precisamos elaborar essa teoria da interpretação que é a irmã Neu. Porque quando eu leio algo, eu preciso dizer a partir de que ponto estou lendo quais são os meus pressupostos. O outro tem outros pressupostos. E os nossos pressupostos são moldados pela experiência de mundo e pela experiência de nós mesmos. Não só do mundo externo, mas a experiência que nós fizemos de nós mesmos. De mim mesmo. E é interessante que a gente mesmo não se conhece na sua totalidade. Quantas vezes a gente diz, oh, você, eu, ah, você mesmo, eu não sabia que você era assim. Prazer em te conhecer. Por quê? Porque essa é a realidade da condição humana. Eu acho que é muito interessante quem trabalha em Jean-Ricure, especialmente na questão da hermenêutica. E Emmanuel Levinas. Se vocês puderem ver, Emmanuel Levinas é muito interessante, que se baseia muito em Martin Buber. Eu e tu, do Martin Buber, é significativo onde ele vai trabalhando essa relação que a minha identidade, ela é construída sob a perspectiva do rosto do outro. É no rosto do outro que eu vou construindo o rosto de mim mesmo. E por isso é tão difícil viver com o outro, porque o outro também é um outro questionador de mim mesmo. E muitas vezes eu me assusto em relação a mim mesmo, porque eu me vejo nas idiosincrasias do outro. E aí eu não consigo me encontrar necessariamente. E tem outros desobramentos. Mas a primeira questão, depois desta minha breve introdução, brevíssima, que é um primeiro aspecto, a linguagem e os significados do mundo simbólico. Definimos agora o que é simbólico e o diabólico. Quais são os conceitos, eu tentei colocar aqui, quais são os conceitos nos dedos para a gente trabalhar adiante. Isso significa, slide 2, a linguagem não expressa a realidade na sua totalidade, mas são as aproximações da realidade. As linguagens são aproximações, eu não tenho acesso ao outro na sua totalidade. Aliás, é necessário deixar o outro no seu mistério. Afinal de contas, se eu não permito que o outro permaneça no seu mistério, eu me aproprio indevidamente do outro. É uma violência. É próprio do ser humano, em sua condição humana, criar relações entre pessoas e se comunicar por meio das linguagens. As linguagens são processos humanizantes. Sempre são processos. Todas as linguagens são processos humanizantes. Por quê? Porque comunicam e porque, na verdade, velham, escondem, mas elas também revelam o que é o outro. Na linguagem, nós sempre nos revelamos quem nós somos, mas também nos escondemos. Nos escondemos diante da face do outro, porque o outro também não permitimos que ele tenha acesso, além daquilo que eu permito que o outro veja em mim. Então, a linguagem comunica a compreensão que as pessoas têm de determinado símbolo, de determinado objeto. E aqui, me parece que, e me parece, eu não estou afirmando isso, mas me parece, que a visão da Unesco e do Iphan, quando falam de patrimônio cultural, histórico, estão demasiadamente atrelados a uma visão mecânica, instrumental. Por quê? Não contam suficientemente com a dinâmica da existência humana. É um patrimônio histórico sem gente. É um patrimônio cultural sem, ou, para ficar com o Weber, ou a Geistlichkeit, a espiritualidade, ou os arquétipos do Jung. Eu só coloco assim, para a gente poder pensar um pouco. De repente, estou completamente equivocado, mas a construção daquilo que se chama patrimônio cultural somente é possível pela linguagem dos sujeitos como construção da cultura no interior das dinâmicas sociais. É no imaginário do eu que construímos o mundo simbólico. O que é o mundo simbólico? O que é o imaginário? Isso é o que precisamos clarear mais um pouco. Fala-se da imaterialidade, mas não se está pensando no mundo simbólico, e sim naquilo que não é calmo e concreto. Nós temos que falar da imaterialidade, mas ao falar da imaterialidade, temos que falar exatamente do imaginário. Mas ele não existe na visão positivista. Por quê? Porque ele não é mensurável. Tudo que não é mensurável, não existe. Só existe o que é mensurável. A visão interdisciplinar que estamos buscando é a busca da superação das dicotomias entre o material e o material, a dicotomia também entre o ser humano e o mundo. E é necessário considerar as relações entre as dinâmicas históricas das sociedades. O imaterial é um conjunto de processos que partem de sistemas de pensamento. Ideias geram novas representações do mundo. O simbólico, o símbolo. E esse símbolo vai gerar novamente ideias. A pergunta é o que é o começo e o que é o fim. O que é causa e o que é consequência. Eu acho que aqui também extrapola um pouco essa visão particularizada de causa e consequência. Causa e efeito. De repente, não dá para dizer o que é causa e o que é efeito, mas uma coisa condiciona a outra. Ou seja, um é símbolo para o outro. E um alimenta o outro. As representações mentais, por sua vez, formam relações sociais. E as dinâmicas sociais, por sua vez, suscitam novas representações mentais do mundo. Aí, os aspectos imateriais suscitam novos desdobramentos de valores, bem como a ciência... Isso a gente percebe muito na ciência biológica, com a reprodução medicamente assistida. Isso existe em grande medida porque o ser humano quer dar sentido para a sua vida e ser feliz. Por essa razão. Por que é que se faz arte? Por que estética? Por que literatura? Por que tudo isso? Tudo aquilo que está no âmbito da linguagem humana. O ser humano quer uma coisa só. Ser feliz e ser livre. Ser livre para criar e ser livre para, ao criar, ser feliz. Isso está ligado a Geistlichkeit do Weber, ou seja, a espiritualidade do Weber, aos arquétimos profundos do Jung. Quando o Weber, ele vai falar sobre cultura, nos vários escritos dele, o mais famoso de 1904, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele vai dizer que o ser humano se constrói na sua teia de significados. E o Weber coloca a interpretação da cultura a partir do estudo da tradição protestante como o seu objeto de estudo. E ele diz, olha, se é que é possível encontrar um objeto que dê algum sentido ao emprego dessa designação, ele só pode ser uma individualidade histórica. Isto é, um complexo de conexões que se dão na realidade histórica. Um complexo de conexões que se dão na realidade histórica. Quer dizer, a complexidade e a conexão. Ele poderia ter dito somente complexidade, não precisaria ter dito conexão. Ele diz conexão e complexidade. Quer dizer, são dois aspectos muito importantes que perpassam a realidade na sua totalidade e os sujeitos, eles se encontram nessa relação de conexão e de complexidade. Me parece que esse estudo do Weber é um estudo muito importante. em 1904, depois foi republicado no Brasil de 2004, por ocasião de 100 anos, a Companhia das Letras fez essa publicação um pouco festiva. Porque o Weber é um estudo dos imigrantes que vieram para Joinville, mais ou menos na época em que o Weber publica ou estudou o seu objeto de estudo. Isso a gente tem que pensar. Ele vai publicar só no início do século XX, mas a pesquisa dele já aconteceu antes. Foi na época em que as pessoas estavam saindo da Alemanha, Suíça, da Europa, de uma forma geral, da Itália, Polônia e vindo para cá. Não podemos esquecer isso. Talvez teríamos que ler muito mais o Weber para ler a imigração do que, na verdade, fizemos. Então, ao entender a cultura como a teia de significados, essa teia não é como a ciência experimental, diz Weber, mas como uma ciência interpretativa que procure dar significado à teia de significados que o ser humano dá à sua existência. Em meio a muitas possibilidades legítimas de interpretação da cultura, me parece muito interessante como o Gertz opta pelo referencial teórico de Max Weber, ele vai construir todo o conceito de cultura dele sobre Max Weber. isso é uma coisa que eu não encontrei necessariamente e suficientemente na literatura secundária, que trata do Gertz, por exemplo. Eu só gostaria de pontuar, não vou aprofundar isso. Mas por que eu digo isso? Porque o Weber vai falar dos eventos históricos, os eventos históricos não são acontecimentos silenciosos e inertes, mas eles têm um significado que precisa ser interpretado. O significado é a força motriz dos acontecimentos. As coisas acontecem movidas pelo significado. Se algo não tem significado, ela também tem perto a sua dinâmica de símbolo, do simbólico. O simbólico precisa dessa dinâmica a partir do significado que ele representa. E que ele vai construir. Se não tem significado, ele não vai construir o simbólico. E por isso não nos interessa. Se uma casa em Chaymé é um ponto interessante, linda, maravilhosa, se ela faz sentido para a comunidade ou não. Ela não faz sentido para a comunidade. Por quê? Porque esse significado não foi construído. Eu lembro de uma casa em Chaymé, em Timó, no Vale do Itajaí. As primeiras, do século XIX ainda. Que era a escola dos primeiros imigrantes, antes da igreja, os protestantes, os luteranos e calvinistas, eles construíram em primeiro lugar a escola, depois o templo. Porque para eles, mais importante era a alfabetização do que propriamente o rito. Porque na tradição protestante não tem rito, ou pouquíssimo rito. E tem a leitura, interpretação. Vão lá ver, em Tibó, aquelas caras. Estão caindo aos pedaços. E disse que o IFAM mandou dinheiro, tudo direitinho, tem placa. Inclusive, eu não estou dizendo isso, o pessoal não é, não é. Mas tinha placa. Essa foi colocada uma ou outra na frente, que é para cuidar, para não se aproximar demasiadamente dos prédios, porque se corre risco de acidentes. Por que isso? Porque esses prédios não têm a força simbólica do símbolo. Porque não significa nada para a comunidade. Absolutamente nada. Aliás, seria até importante tirar isso lá em um prédio, possui um prédio maravilhoso, lindo, moderno. Para que essas coisas tão antigas? Eu o fiz. De descendentes de pomeranos. Por quê? Porque não representa absolutamente nada. A força simbólica, ela não foi construída para que, para que se pudesse dizer, olha, isso aqui é importante para nós, porque remete a nossa história, remete a Geistlichkeit, remete a espiritualidade, porque isso remete, não é, ao nosso imaginário, às nossas lembranças, às nossas memórias. Isso significa, também, que, para Weber, os eventos históricos não são acontecimentos silenciosos, inertes, mas eles têm um significado que precisa ser interpretado. Então, sabe, perguntamos, aí vem a questão da hermenêutica, interpretamos como? A partir de onde? Para quem? Quem interpreta? Qual é o lugar vivencial da interpretação da realidade? Essa é que é a grande questão, especialmente de Gadamer, vai trabalhar isso. Quais são os nossos pré-condicionamentos? Os nossos pressupostos? E qual o nosso lugar vivencial a partir do qual nós interpretamos a realidade? Por quê? Porque o significado é a força motriz, então, dos acontecimentos, e as coisas acontecem movidas pelo significado. O que tem significado? Isto me move a ações concretas, e aquilo que me tem algum significado, isto vai fazer com que eu construa o simbólico, as representações e a comunidade construindo as representações, vai ser a construção exatamente da cultura. E a cultura, ela existe porque existe significado, algum valor que signifique algo, e que me faça remeter aquilo que é os meus arquétipos mais profundos para ficar com o Juncker. e isso a gente percebe muito assim, ali em Rio da Prata, lá tem uma sopa que eles fazem de sangue de pato, é o Schwarzschauer. nossa, quando eu vi isto, isto remeteu à minha infância. Nem é tanto, se é bem gostoso, se é bem feito, não, mas remeteu à minha infância, se remeteu a um conjunto de significados, e esse conjunto de significados é um conjunto de simbólicos inefáveis. Acho que isso é importante também. Peça para explicar. Não, não consigo explicar isso. Não tem como explicar. E, no entanto, o inexplicável, o inefável, o que não é possível falar, ele mexe profundamente com as minhas lembranças. eu vi isso, pessoas de idade, imigrantes, alemães, filhos de imigrantes, vêm diante de uma, olham, estão diante de uma casa que lembra a sua infância, vão aos prantos. Por quê? Porque isto lembra as experiências maravilhosas como o avô, o bisavô, etc. Por quê? É significado, se não significa, então nós vamos destruir e construir um prédio, um shopping aqui. Claro, essas coisas em Joinville não acontecem. A gente sabe, mas acontece em outros lugares. Mas, então, pessoal, meu tempo já é afinado, só um tempo. Mas, o slide 3, talvez, é isso. Então, a universalidade dos símbolos é uma exigência do próprio homem, porque os sistemas simbólicos são essenciais para que a vida seja possível. Os bens mais valiosos dos seres humanos são os seus sistemas de valores, são símbolos de orientação e proporcionam sentido para a vida, na natureza, na terra, na economia, na sociedade, na família, etc. E esses sistemas de orientação se chamam, o Weber fala isso, Verda und Schaum, Elibes und Schaum, significa cosmovisão e visão de vida. Qual é a concepção de vida e a concepção de mundo que se tem? E isso se constrói por meio desse simbólico. O slide 4. Então, a partir de Weber, entendemos a proposta de cultura, pois trata-se de extrair do interior da materialidade o conjunto de significados que se encontram na mente humana e o conjunto de ideias e significados que sustentam as cosmovisões da realidade humana. Então, a partir disso, não acesso ao patrimônio cultural material sem conhecer as teias metafísicas das concepções simbólicas, que é aquilo que eu chamei de inefável antes. Quer dizer, a modernidade foi, então, pródiga em destruir as metafísicas que percebemos que, na verdade, sem as metafísicas nós não conseguimos viver na realidade. O ser humano precisa das metafísicas, se ele destrói umas, ele vai construir outras. Exemplo, isso que nós temos aqui, o ícone lá dentro, é uma metafísica por excelência, é a metafísica da pós-modernidade, a linguagem dos ícones. Os ícones dos templos medievais, eles foram remidos. Nós temos uma, a Nádia fala muito, uma apropriação, uma bestiçagem, que é esse processo das metafísicas de outrora. E criamos, porque o ser humano não consegue viver sem metafísica, ele vai querer dizer, ele tem que criar novas. O slide 5. A arte e a cultura não são a realidade, sim, as representações da realidade, elas falam por aproximação e descrevem a realidade experimentada e percebida por aproximação. E o processo de cultivo do ser humano significa cuidar do que acontece neste âmbito do espiritual. Na relação entre o natural e o espiritual, a linguagem nos remete à continuidade entre a interioridade humana e a sua natureza. E agora, eu gostaria de trazer um pouco, a partir dessas questões um pouco mais conceituais, como é que acontece a leitura da minha interpretação, do meu ponto de vista, que é a linguagem bricolada, que eu chamo assim, a bricolagem, são duas realidades ontologicamente distintas, colocadas sobre uma mesma, e estas duas se transformam numa som. Isso a gente tem muito na arte pós-moderno, Rauschenberg tem isso, a Popar tem, só para a gente se contextualizar um pouquinho aqui. mas, quando se fala da memória dos imigrantes, é a tentativa de trazer a memória de volta como busca de um paraíso perdido que não existe mais. Entretanto, não se percebe que o que se celebra ou que ao se celebrar as festas, as gastronomias, danças, obrigado. As danças são expressões da vida e do espírito humano condicionados por um determinado conjunto de valores e crenças. Para falar com Gertz, são linguagens e uma metafísica. O que aconteceu nesse processo? O Lipovetsky, ele vai, o próximo seis, o Lipovetsky vai dizer o seguinte, a memória histórica foi colocada a serviço da necessidade do consumo, o modelo de mercado e a globalização transformam as áreas históricas em produto de consumo cultural. Ele vai dizer isso, ele vai falar não da pós-modernidade, mas da hiper-modernidade. A valorização da cultura e do patrimônio histórico que é a volta ao passado abre espaço para celebrações, comemorações, simpósios, exposições da memória. Entretanto, trata-se de uma reciclagem do efêmero com objetivos econômicos. O passado não tem mais a função de estruturação social, mas é interpretado segundo os desejos dos tempos de hiper-consumo. E aqui eu gostaria de fazer algumas reflexões com o que acontece com a cultura dos imigrantes alemães e suíços da região de Joinville. Privilegiou-se a dança, a comida, mas se despreza a metafísica que deu origem à comida, à dança e às artes dos imigrantes. Isto acontece que a comida, as festas, os chamados trajes típicos são linguagens que expressam uma metafísica. Entretanto, não se vê mais essa metafísica. Isso significa também que nós temos aqui um hibridismo, para outros uma mestiçagem, para a professora Nádia, e para outros ainda uma bricolagem. Eu gosto de chamar isso de bricolagem. Canclini fala de hibridismo. Parece-me que a cultura é vista somente como comida, festa pomerana, chih tzu feste, como essas que eu mencionei, são festas étnicas, chamadas de festas típicas. A ideia bricolada dos trajes típicos, bricolagem é feita de duas realidades distintas e se dá um novo significado. Isso ocorre, por exemplo, na festa pomerana de pomerode. É para ser uma festa autenticamente pomerana, aliás, uma festa típica pomerana. Quando se olha a festa pomerana de pomerode, com todo respeito, se eventualmente tivermos alguém de pomerode aqui, não é uma festa pomerana. É o que? Na melhor das hipóteses, lembra trajes da Baviera, que são os trajes coloridos, muito coloridos, que não têm absolutamente nada a ver com a pomerânea. Tanto é que até o século dezenove, a pomerânea, que era a Prússia, fazia parte da Prússia, e a Baviera estavam sempre em pé de guerra. Só em 1871 é que os ânimos vão se acalmar e a Baviera até o dia de hoje quer ser um estado livre dentro da Alemanha porque não quer ser Prússia. Só que nós vamos fazer a bricolagem. Eu acho isso muito legal. interessante, inimigos históricos, eles vão se encontrar aqui no Brasil muito, muito, mas não dá para falar que é uma festa típica pomerana. Por quê? Como diz o Lipovetsky, se trouxe os elementos de um simbólico, mas que não simbolizam muita coisa. por isso não vai ter perenidade jamais, porque a comunidade não se identifica. Essa é a minha pergunta. Por que é que a preocupação pela imigração alemã e suíça não vem de pessoas de descendência alemã e suíça? Não existe. Mas geralmente pessoas que não fazem parte deste conjunto migratório. É interessante isso. Não são os servos que vão fazer a preocupação, a relativa. Não. São nomes portugueses que vão fazer. Por quê? Porque para comunidade, para, nem tem comunidade, nem existe isso. porque os descendentes não têm essa ligação com o simbólico mais. Na verdade, é a busca por um paraíso perdido, que não existe mais. Só que é um paraíso que também não existia. Por quê? Por que eles saíram da Europa? Porque eles eram escravos de gleba. Passavam fome e não tinham nada. E aqui eles tinham pelo menos terra. e terra significava liberdade. Mesmo sendo pobres e a primeira geração ter morrido. Mas eles tinham terra, eles tinham liberdade. Porque lá a terra era do senhor feudal que os tinha em regime de escravidão, literalmente. Então, esse, essa questão toda significa significa nas nossas discussões assim, por exemplo, os suíços em Joinville. Alguém de fora disse para ele, olha, você tem um nome suíço, eu suíço? Não, não sei, eu sou de origem alemã, eu não sei suíço, eu não sei, não, você é suíço de fora. Ah, então agora existe descendente suíço, mas eles nem sabiam que existia. Alguns sim, mas a maioria não. Eu sabia que eu era não, ah, os descendentes suíços, nem sabiam onde ficava suíço, achavam que era tudo a mesma coisa. E aí descobriram, não é, que vem da região de Schaffhausen, que fica no Reno, ali onde o Reno desemboca, na Suíça. Ah, sim, mas isto eu não sabia. Ah, e o que aconteceu? Alguém de fora que não é de descendência suíça, se não me engano, um que se chama Cunha, vai escrever um livro interessantíssimo sobre os suíços aqui. O governo suíço se interessa e está bancando um filme sobre os suíços, a imigração suíça em Joinville. A parte na Suíça já está pronta ou quase pronta e agora então estão começando, se não me engano, as filmagens aqui em Joinville. O que que eu queria dizer com isso? Na verdade, perde-se a metafísica, perde-se a perde-se os arquétipos, perde-se o significado material. O significado material se transforma numa teatralização de algo que não existe. E essa teatralização é tida como sendo típico, mas não é típico. Esse típico é usado, na verdade, como diz Olipovets, que olha, a prefeitura lá no determinado município resolveu dizer que o prato típico do nosso município, isso fica ali na região de Florianópolis, para a serra, o nosso prato típico é galinha recheada, o marreco recheado, sei que era recheado, que exatamente eu não lembro mais, mas, enfim, galinha recheada. A comunidade, as cidades, nunca foram nessa festa de galinha recheada, mas o prefeito quis que fosse a festa típica galinha recheada. Ou seja, trazer uma materialidade sem que exista todo o processo anterior que dê sustentação ao mundo simbórdico para que a materialidade ela seja pereira. Então, vocês me desculpem, eu tenho aqui uma, duas, três, quatro, mas o meu tempo encerrou. até as três e meia, não é, Nath? Então, a quarta, não pode ser a resposta, o que que acontece nesse processo, eu acho que a gente poderia olhar de outra, sob outra perspectiva também. Uma delas é assim, é, o estudo ou as festas, trajes, chamados típicos, são linguagens. Essas linguagens transmitem algo que ficou com os sujeitos, mas no processo de interpretação e de ressignificação do simbólico, ele se perde. Na minha opinião, deveria-se olhar essa linguagem, ou esses elementos, festas, e etc., e tentar recuperar a dimensão da metafísica, o que deu origem a isso. Exemplo outro é quando eu vejo trabalhos acadêmicos que falam de cemitério de imigrantes, por exemplo. Não conseguem perceber que as lápides diferenciadas também são a expressão material de uma metafísica, de um conjunto de crenças, de símbolos, de tradições que norteavam essas pessoas. Exemplo. Por que que muitas lápides do século XIX têm nos cemitérios protestantes, que era a maioria, os imigrantes protestantes nessa região, por que que tem um versículo bíblico só, mas tem também uma poesia de Goethe, na mesma lápide. Isto mostra que a tradição protestante convivia e convive harmonicamente com o iluminismo. Que os iluministas eram ao mesmo tempo protestantes. E o iluminista, que era ateísta, ele ao mesmo tempo conseguia viver harmonicamente dentro da comunidade protestante. É só um exemplo. Outro exemplo. A diferença entre um túmulo calvinista e um túmulo luterano. O túmulo luterano ele vai ter a cruz geralmente. O túmulo calvinista é a ausência de símbolos. Se no catolicismo é a profusão de símbolos, no protestantismo quase não tem símbolos. No luteranismo ainda tem. No calvinismo absolutamente se tira todos eles. É puramente racionalizada a arquitetura. Isto é um exemplo. Um outro exemplo que eu vi se fez uma pesquisa, um grupo de pesquisa de uma determinada instituição sobre o conhecimento, a fala de um determinado dialeto alemão numa região não muito longe daqui. E eles fizeram pesquisa com estes falantes deste dialeto alemão. São só os mais velhos e idosos. Quando os pesquisadores vão ouvir e depois vão escrever o que eles ouviram, eu quase não acreditei no que eu vi, eles escrevem do jeito como eles tinham ouvido e entendido. Era uma palavra, aliás, duas, três palavras, era uma frase toda. Eu confesso que até hoje eu não entendi bem esse processo de decodificação. Por quê? Porque não conseguem, conseguiram ver a dimensão metafísica por trás da linguagem. Entende? Então, às vezes, mas eu diria assim, isso acontece com todos nós. com todos nós acontece isso em qualquer momento quando nós vamos estudar o outro. Por isso, essa relação com a alteridade, ela é muito importante para ver que eu não consigo prender, enclausurar o outro nos meus conceitos. Enquanto eu vou pesquisar o outro, só faço isso por aproximação. eu penso que aqui está contida a humildade das ciências. Quando não há uma ciência humilde, eu tento me apropriar do outro e fazer do outro o quê? O meu instrumento de trabalho e a instrumentalização do outro. Mesmo nas suas expressões culturais. Eu me sinto muito mal, eu confesso assim, quando eu vou num lugar diferente e vou visitar uma comunidade em algum lugar, eu sou absolutamente intruso. Eles é que vivem, eles sentem o dia a dia e não eu. Eu vou lá ou como turista ou como pesquisador, mas de qualquer forma eu sou intruso. Eu estou me nutrindo e entre aspas consumindo o outro, querendo ou não. E também ter a sensibilidade que o outro é uma alteridade, este outro também, quer dizer, ser uma comunidade, é uma alteridade e precisa ser vista na sua alteridade, na sua totalidade e que eu não posso me apropriar dele. Isso é muito importante, quem nos ajuda aqui, o rei, ele tem, tinha, isso o romantismo vai fazer, especialmente no século XIX, e o romantismo ele vai trazer algumas dimensões interessantes na sua crítica mecânica, a mecânica do iluminismo, o esse, o rei vai trazer algumas coisas que ele fala da era inerum, significa recordação, ou seja, voltar a córdia, voltar ao coração, é inerum no alemão, é inerum, é voltar ao interior, para dentro de si mesmo, ou para dentro, ou seja, o âmago da realidade, só que ao mesmo tempo eu não consigo chegar ao âmago da realidade, eu não tenho acesso, as minhas palavras, elas só têm acesso por aproximação, ou aquilo que o outro me apresenta, tanto pela arte, pela estética, pela literatura, é pela sua representação, pelo aspecto simbólico, e aquilo fiz assim, hermenêutica, como chave de acesso à sala de visita, por isso, estes são os lugares em que nós mantemos a reserva, os nossos mistérios, não é? Então, a hermenêutica é uma forma de entrar na sala de visitas do outro, e a hermenêutica entrando na sala de visitas do outro, respeita que ele tem a sala com os seus mistérios, e que eu não posso me apropriar do outro na sua totalidade e interpreta o outro, eu preciso saber a partir de que realidade eu estou falando isso, eu estou falando a partir dessa realidade, sobre esses condicionamentos, sobre esses pressupostos, e sobre essa perspectiva é que eu vou enxergar o outro, o outro não é enxergado, não é visitado na sua totalidade, é só visitado naquilo que ele se me apresenta, pode se contar, vocês já leram o reino ali, então a palavra hermética não permite que o outro se desenvolva como sujeito, também a palavra, muitas vezes a gente também se mantém distante do outro, por meio do que? Por meio da palavra hermética, palavra fechada, eu não me faço entender ao outro, ele é o outro, também não tem acesso a mim, até porque eu não deixo o outro se aproximar de mim, mas isso é uma discussão mais aprofundada aqui, que talvez deixamos para uma outra hora, nada, sujeito somente aquele que tem livre acesso capacidade de interpretação da palavra do outro, alteridade também ao dar ao outro o direito de ele permanecer em seu mistério, em sua inefabilidade. Essa é uma dimensão importante, especialmente na arte, na literatura, etc. a dimensão do não dito e da não possibilidade de dizer algo, que é o inefável. E o inefável é tão real quanto aquilo que é mensurado, mesmo não sendo mensurado, o inefável ele é real. E com isso eu gostaria de encerrar e agradecer a atenção de vocês, eu penso poder ter trazido pelo menos uma contribuição que faça algum sentido, que tenha algum valor simbólico para nós hoje à tarde. Muito obrigado. O Miola, como sempre, você nos traz muitos elementos para que a gente reflita e nos traz elementos importantíssimos. Nós aqui agradecemos a possibilidade de ouvi-lo, então eu abro a palavra para quem gostaria de fazer alguma pergunta. Obrigada. 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 E eu levo. A exposição, sobretudo na primeira parte, você traz essa ideia de uma espiritualidade, ou seja, de um valor bastante fundante para a gente pensar a memória, a recordação, esses valores, os símbolos. E eu me lembrei de alguns outros Hermeliotas que andei visitando há um tempo, nem tão declaradamente Hermeliotas, mas na linhagem de Heidegger e Vátimo. E lembro, sobretudo, o fim da modernidade do Vátimo, em que ele, para caracterizar esse mundo contemporâneo, ele justamente pensa uma redenção da nossa sociedade através de não de valores, mas de um mundo orientado por valores não fundantes, justamente pela não fundação de consciências que sejam do espírito ou metafísicas ou totalizantes, um mundo pós-histórico. Como a gente poderia tentar ver a conciliação entre essas leituras de Heidegger e Heidegger com essa ideia de uma redenção da cultura contemporânea? Se é que isso é possível, não é? Pois é. Rodrigo, isso é muito interessante. Por isso eu disse, antes, eu estou falando coisas aqui contra mim, porque eu escrevi recentemente algo que vai exata a partir do Vátima e do Nietzsche também, não é? E a pós-modernidade. Então, assim, na minha opinião, eu acho que o Vátima, para a gente contextualizar um pouquinho, o Vátima vai dizer, olha, a pós-modernidade é por excelência o período da hermenêutica, porque não é mais a pergunta pelo sentido, mas pela interpretação. O que vale é a interpretação, não são mais os aspectos metafísicos, etc., etc., só que ele vai dizer o seguinte, não, mas nós precisamos retomar o niilismo. A característica é que a questão do sentido, etc., ela não é mais o símbolo, não é mais o ponto de convergência, mas é é um niilismo mesmo, é o vazio de sentido e a construção de sentido e é uma construção de sentido também particularizada, compartimentalizada e securializada. Muito bem. Mas, na minha opinião, quando nós trabalhamos com uma cultura que vem da modernidade, uma cultura que vem, que foi criada e foi sustentada e construída a partir de referências, vamos chamar assim, totalizantes, como aconteceu com os milagrantes, na minha opinião, nós não, hermeneuticamente, nós não podemos utilizar os nossos conceitos de pós-modernidade, para fazer a leitura. Ela não vai dar certo. Nós não vamos entender, por isso, eu tentei dizer assim, o que eu estou falando hoje, quem me ouviu na quinta-feira há três semanas vai dizer, não, mas ele deve ter problemas esquisios, um pouco de separação, porque foi uma coisa e outra completamente diferente. mas fazendo essa leitura sob o ponto de vista da hermeneutica, eu preciso sim dizer, eu estou fazendo a partir disto, sob esses condicionamentos, com esse interesse, etc, e tal, para poder ler isso. Caso contrário, eu não vou conseguir ler isso. Eu acho que é uma distorção o que está acontecendo, muitas vezes essa distorção eu citei anteriormente, que eu vi essa distorção, por exemplo, quando se faz análise de cemitérios de migrantes, quando se faz de conções de migrantes, eu já vi isso, e não é bem isso, é uma realidade, mas ele não conseguiu chegar lá porque isso não era o que, porque nós estamos olhando com os olhos pós-modernos. Se nós olharmos com os olhos de uma Torral Schmer, por exemplo, eu não vou conseguir enxergá-los dessa forma, porque a bricolagem, a realidade bricolada para eles não existia, para eles eram outras referências. Então, eu acho que é um processo dialético, eu acho que essa dialética é uma tensão dialética e a gente não pode dissolver essa tensão. na minha opinião, se faz o sim tem que dizer ou não, não o sim. Nesse processo dialético ele mantém essa tensão na leitura e também na hermenêutica. Obviamente, na leitura hoje, nós temos da arte, da estética, como nós fizemos ali esses tempos, nós temos que ler sobre outras perspectivas hermenêuticas. bem na casa de Kant, nós não podemos, a partir da visão de estética e de arte Kant, nós podemos tomar, mas nós temos que dizer, olha, essa referência para a pós-modernidade não cabe mais. Ela cabe como um elo de discussão, como um outro, uma alteridade de discussão, mas ela não cabe como um referencial teórico para discutir isso aí. Aí cabe sim Nietzsche, cabe Heidegger, mas nós também Heidegger e Nietzsche, nós podemos fazer um contraponto e dizer, não, vamos ter que ouvir de novo Kant em relação a determinada sua imagem. Eu acho isso sim, mas de fato a questão da morte da arte, a morte da literatura, a morte do humano mesmo, a morte do humanismo, essas coisas todas, elas estão muito mais empregadas na pós-modernidade com isso, o niivismo, e aí nós temos que construir uma hermenêutica para discutir o niivismo. O que nós entendemos por niivismo? Ou quais são as diferentes formas de niivismo que se entende no período contemporâneo, na arte contemporânea, e assim, filosofia contemporânea. Rodrigo, não sei se... Ah, ele está na roda, não sai não, vai ter... Ah, não. Então, eu queria pensar o seguinte, veja, talvez essa perspectiva metafísica tenha, vamos dizer, um limite nessa conjuntura pós-moderna, mas, no entanto, se você vai para uma perspectiva materialista, a coisa muda um pouco de figura, porque a hermenêutica tem, na interpretação, o princípio e o fim, do sentido, do simbólico e tal. Mas, se você vai para uma teoria materialista, você pode conduzir a pesquisa enquanto a compreensão do próprio gesto de interpretação. Então, você está num lugar em que você compreende o gesto de interpretação a partir da materialidade histórica que constitui aquele sentido naquelas condições em que ele foi fundado. E... Dessa perspectiva, eu acho que fica mais convivível com a pós-modernidade, uma teoria de interpretação que sai, então, dessa... É. Por exemplo, é... Por isso, assim, nessa discussão, é... Vamos ficar na imigração. Eu queria ficar aqui porque foi, assim, o foco foi... Nós conversamos, vamos discutir um pouquinho nessa questão. O que que eu encontro na literatura, na nossa literatura, nas publicações? Gertz, em parte, é o teórico da moda. Canclini, o teórico da moda. Certo? Só que eu tenho a impressão que não se conseguiu entender de fato o Gertz. Por que que não se entende? É isso que eu queria colocar aqui. A mesma coisa, a visão materialista, por exemplo, a escola brasileira viveu, eu vivi isso, a minha geração viveu isso, você não podia deixar de dizer num trabalho que as relações dialéticas de oprimido e opressor da América Latina o professor nem olhava o trabalho quando não tinha isso. Do mesmo modo como essa geração falava de uma leitura analítica, estruturalista, marxista, sem ter lido, na minha opinião, Marx, ou compreendido Marx, o mesmo eu encontro hoje nos teóricos da moda, não nos teóricos da moda, na leitura dos teóricos da moda. Eu fiquei muito assustado quando eu li toda uma construção teórica para uma dissertação de mestrado para uma tese de doutorado e ele não entendeu o Gertz. Porque o Gertz ele parte, ele diz isso várias vezes em todas as obras, a questão metafísica é isso aí, ele vai chamar o Weber e o Weber aparece sempre citado ou não, não é? Porque ele já tem o teórico ali e o Cantline faz a mesma coisa, mas o Bordier faz a mesma coisa. Então, e esse é o, digamos assim, pessoalmente o meu desconforto nisso aí. então, por isso, eu fiz questão de trazer algumas questões epistemológicas, eu não citei sempre o Gertz, o Gertz, não citei sempre o Weber e outros também não citei sempre, assim, mas de dizer, olha, eles estão se apropriando de uma dimensão que na América Latina se perdeu por conta ainda de uma interpretação dogmática marxista, positivista, que é só a materialidade. E, eu não estou dizendo isso é assim, mas o que eu vejo e eu estou pesquisando isso é quando se fala de patrimônio imaterial, não se está pensando na imaterialidade. Se fala de material, mas, na verdade, se está pensando em materialidade. Simplesmente por quê? Porque a leitura é mais de cunho positivista e marxista, embora tenha uma diferença significativa em algumas coisas, não conseguiu perceber nos textos do Weber, do Goethe e de tantos outros que eles estão trabalhando fundamentalmente com o conceito de metafísica e de imaginação. Outro, por exemplo, o Renault. Renault, que foi publicado, os artigos dele foram publicados pelo professor Arlindo Felipe, são artigos da Capes, onde claramente o Renault está dizendo olha, gente, nós perdemos uma porção de coisas e vamos ter que recuperar. Outro, o Coelho, o Teixeira, o Coelho. Outro, a mesma coisa. Nos enganaram quando disseram que era somente a materialidade e a relação de oprimidos e opressores. Ele disse, hoje nós temos que ver, e a leitura dele vai ser o quê? Hegeliana. Absolutamente de Hegeliana. E Hegel é exatamente essa questão dialética, não é? Para ele, o gás do espírito que é o simbólico que move a história e que depois vai ser reinterpretado. Mas eu acho assim que essas nossas discussões, pelo menos para mim, isso ajuda muito para a gente não transformar Gert num novo dogma. Canclini, eu tenho às vezes a impressão que o Canclini é um novo dogma. O que Canclini disse? O que Moscovici disse? Ele falou, falou, vamos ver quem é que o Moscovici está discutindo. Quem está por trás? Nós temos que ler aqueles que ele está discutindo e não repetir. Eu acho que esse foi um dos... E eu vivi isso. A minha geração viveu isso. O que foi feito com Marx. Marx não se... Era a interpretação da interpretação. E aí, o que que acontecia? Era uma roda viva e de repente nós estávamos falando do marxismo que o próprio Marx não conhecia. Eu acho que essa é uma coisa importantíssima que nós temos que repensar bastante. Especialmente a academia brasileira na sua tradição ela tem que repensar isso significativamente. além do que nós temos uma dificuldade muito grande é com a leitura dos próprios textos. Nas línguas originais isso também é um problema outro capítulo que é um problema hermenêutico significativo que nós temos que considerar especialmente na nossa área de literatura na área de humanas e assim. Eu não sei se eu consegui porque essas perguntas de vocês tem tantos desdobramentos e a gente teria que chamar tantas outras coisas porque são perguntas de quem conhece de quem tem muita leitura. Mas são as aproximações né? É, é aproximações exatamente é por isso e essas aproximações são importantes e elas precisam existir e conviver na sua aproximação e uma não é outra a partir do momento que isso acontece então vou preservar os seus mistérios e não é outra que isso acontece que isso acontece que isso acontece Obrigado.